Fala, fiotes! Eu sou o Kalil e bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal GamerLiuGames. No vídeo de hoje voltamos com Assassin's Creed Valhalla e caramba, vai chover conteúdo mesmo essa semana. Cara, hoje eu acho que é o segundo ou terceiro vídeo que eu tô fazendo agora à noite e bora lá, bora lá. Como eu falei no vídeo de algumas horas atrás, uma nova atualização chega amanhã após as 13 horas para todas as plataformas. A atualização 1.1.2 que como já sabemos vai trazer o tão esperado evento River Hades. Acontece que poucas horas atrás a Ubisoft francesa mostrou em sua conta oficial lá no Twitter um pequeno gif, um teaser podemos assim dizer, promovendo o evento e já nos dando a entender que teremos um novo traje no jogo chegando com essa atualização. O que trouxe um pouco de estranheza no início, né? De início, claro. Foi notarmos que, velho, olha aí, claramente é uma referência templária aqui. O que a gente tá olhando aqui parece ser o quê? O Eivor vestido com um traje branco e vermelho como aqueles templários lá de Assassin's Creed 1, quem lembra, né? E claro, a icônica cruz vermelha no peito. Bom, isso trouxe estranheza, pessoal, porque, primeiro ponto, historicamente, né, a gente sabe que os templários, eles foram constituídos aí um bom tempo à frente da história que se passa o jogo, lá por volta de 1.100 e alguma coisa, né? Ou algo bem próximo disso aí. Mas, como muito bem lembrado aí pelo nosso amigo da CBR, Guilherme, valeu, Gui? A Ubi, ela já alterou alguns eventos históricos pra encaixar no enredo que ela estiver contando, né? Na história que ela estiver montando ali pra você. Tanto que, nos arquivos lá no laptop da Laila, pra ser mais específico aí, no relatório de sessão da Animus com o Sean, nós temos a citação de que existe na lore do jogo, né, registros falando sobre os templários muito antes disso. Você pode até pausar o vídeo aí pra ler o trecho todo, tá? Mas, basicamente, é dito aqui que, por volta de 970 e alguma coisa, uma carta antiga já mencionava um espião templário infiltrado na Irmandade. Então, com isso, ok, né, o primeiro ponto, né, que ficou destoante, já quebra. Com certeza, né, se for mesmo a Ubisoft dando a entender que os templários existem desde esses tempos, né, não é tão impossível assim, porque eles manipulam, sim, a história, alguns acontecimentos pra favorecer o enredo, tá? Beleza. O segundo ponto é que, mano, aí já é algo mais meu, né, sei lá. Templário, velho. Sacção. Cavaleiro. Sendo bem honesto com vocês, a maioria dos trajes que nós temos no jogo, né, seja pago ou, né, ganho no jogo e tal, ele arremete o quê? Sacção ou algum tipo de cavaleiro, sendo que nós jogamos com um viking. Recentemente, eu até comentei com vocês aqui no vídeo, né, que, naquele vídeo onde eu joguei com o Ragnar, todo modado lá, que se a Ub, ela quisesse ganhar uma grana violenta, ou melhor, se ela quisesse agradar os fãs, dando de graça no jogo, e todo mundo ia ficar feliz, cara, era colocar um traje do Ragnar, tipo um traje simples, com couro, né, tipo os que a gente vê lá na série, saca? Todo mundo quer, e a prova disso é toda a galera que joga no PC, hoje em dia, né, tá mudando as cores dos trajes, e usando, né, mods pra baixo e pra cima, deixando o boneco mais simples. Ao invés disso, a gente tem muita coisa voltado pro lado malaca da coisa. Sacções, e agora, Templário, um traje Templário pro Eivorub. Nossa, velho, tipo, bom, enfim, é só um desabafo mesmo, tá? Eu acho muito bonito até os trajes que chegam às vezes aí e tal, e a prova disso tá em cada vídeo que eu faço falando deles pra vocês. Mas, cara, eu tenho que admitir, seria estouro, seria muito bom se ela mudasse a fórmula, cara. Eu acho que tem algum membro da ordem lá dentro da Ubi Montreal, tá ligado? Não é possível, cara, não é possível. Mas, beleza. Bom, pessoal, o último detalhe é que este, né, se for mesmo aí um traje vindo gratuito com o evento, nós teremos novamente o que já aconteceu em dezembro lá no evento Yul, né? A repetição de um traje conhecido mudando apenas sua cor. Sim, é sério. Esse traje que nós vimos com as cores Templárias nada mais é que a aparência, né? Que é a variação, a primeira variação do conjunto Tag. Acontece, galera, que no jogo, até então, né, nós não temos acesso a essa variação, e por isso, né, pra muitos pode parecer coisa nova, mas não é. Essa primeira variação, ela é disponível hoje apenas pra gente poder equipar os nossos Yons Vikings. Olha o meu, por exemplo. Estão vendo? É o mesmo traje, apenas com uma cor diferente aí, tematizando os Templários e tal. É, tivemos a mesma coisa no evento de Yul em dezembro, onde nos foi dado um traje de caçador com outro nome e outra cor. Ah, Kalil, mas, pô, estão dando de graça. Pô, cara, vão colocar só os trajes mais da hora, mais fodidão, tal, pra loja? E, né, os ganhos daqui pra frente em eventos vão ser réplicas do que a gente já tem no jogo, apenas mudando a cor? Ah, cara, não, né, meu? Tipo... Ah, sei lá, galera, eu posso estar parecendo muito chato, tá ligado? Mas, poxa, a gente fica esperando por um evento, né, e chegar algo assim é chatinho, vai. Os caras são criativos pra caramba, velho. Os caras são monstros, os caras são monstros. Podem muito bem colocar algo muito chamativo, muito legal e gratuito também pra todo mundo, né? Não só os da hora em loja, né, não? Poderia ter agora nesse evento um traje ainda mais da hora. O evento chega amanhã. Eu posso estar falando besteira aqui pra vocês. Pode ser que esse traje que a gente está vendo aqui seja um dos que vamos conseguir nesses novos mapas e que tenham outros mais legais, não sei. Todos que existirem com essa atualização nova, não tenham dúvidas de que eu vou trazer aqui no canal pra vocês. Mas, de cara, de início, dá-se a entender que, assim como em dezembro, né, cada evento gratuito vai ter um novo traje, só que em dezembro foi um repetido com outra cor, agora um repetido com outra cor, entendeu? Eles poderiam ter feito algo diferente ainda não visto e liberar essa primeira variação Tengue aí inicial pra todo mundo desde o começo do jogo, né? Em novas atualizações, sei lá, quem comprar o jogo agora já vai ter lugares diferentes pra explorar e já conseguir esse traje inicial, sei lá, cara, entendeu? Mas é isso, é isso, tá? A ideia não é reclamar, não é nada. É só mostrar pra vocês, né, como já estão trazendo novidade atrás de novidade e até amanhã eu acho que vai bolar mais coisa ainda na internet. Eu tô trazendo também, tentando em tempo real, tô um pouco atrasado pra falar a verdade, mas tá aí, galera. Qual a sua opinião sobre isso? Você acha legal? Você curtiu esse traje do Tegen Templário, né? Você acha que realmente tá de bom tamanho, tal, ou não? Que eles poderiam, que eles têm criatividade e que deveriam trazer algo mais bacana, né, gratuitamente pra galera, tal. Enfim, comenta aqui pra gente poder debater isso amanhã. Lembrando que amanhã, depois do almoço, quando sair a atualização, nós teremos uma live mostrando todas as novidades do ataque pelo Rio, né, o River Raids. E eu quero você comigo, beleza? Vamos, durante a semana, ter vários conteúdos também sobre isso. E em todos eles, eu torço pra ter a sua companhia. Não se esqueça de dar uma olhada na nossa lojinha virtual, onde itens exclusivos te esperam, beleza? O link tá na descrição. Não se esqueçam também de seguir o Rio nas redes sociais, principalmente lá no Twitter, que é onde eu trago as novidades em primeira mão, e no Instagram pra conhecer os bastidores do canal. Um forte abraço, tudo de bom, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Valeu!